Eu tenho atendido muitos casais que tem aí questões financeiras para serem resolvidas e é interessante porque geralmente esses atendimentos começam assim ou a esposa, ou a mulher, ou o homem procuram de forma separada e aí começam a perguntar como é que funciona esse negócio de consultoria e tal como é que a gente pode fazer um trabalho e eu vou falando e aí de repente vem e fala assim não, mas não é pra mim não, eu estou procurando é pro meu marido ou não, não é pra mim não, eu estou procurando é pra minha esposa geralmente quando a pessoa fala isso, eu já sei eu já sei que a pessoa que mais precisa daquilo que ela está buscando pro outro é ela mesma isso é natural, se você está buscando transformação pra vida de alguém da sua família da sua esposa, do seu marido a pessoa que mais precisa disso é você só que eu sempre converto esse tipo de conversa num trabalho com casal, eu tenho me especializado em trabalhar com casais eu sempre faço um trabalho separado cada um trabalhando a sua vida de forma separada mas de forma simultânea por quê? quando uma pessoa da família faz um trabalho sozinho muda a visão de mundo muda a forma de planejar as finanças aprende a lidar com o dinheiro faz todo esse trabalho e a outra fica lá em casa sem fazer nada, inerte gera uma diferença muito grande que pode até atrapalhar, gerar algum conflito e tal mas quando a pessoa trabalha de forma simultânea as duas pessoas mudam a visão de mundo as duas pessoas aprendem a planejar a vida as duas pessoas decidem investir no amor investir na família, investir no bem-estar da família é extraordinário o que acontece porque aí as duas pessoas assumem a autorresponsabilidade e aí cada um se torna responsável pela vida de toda a família e aí isso transforma completamente a realidade das famílias isso tem acontecido diariamente nos meus atendimentos então você que tem aí desafios para enfrentar na sua família não sei se você é casado ou tem um relacionamento e é desafiador para você essa questão de como vamos lidar com o dinheiro da família ou às vezes você não consegue conversar sobre esse assunto de forma aberta eu já tive um cliente que tinha muito problema financeiro porque ele não conseguia falar de forma franca e transparente com a esposa o que estava se passando ele queria atender os desejos dela mas para isso estava usando cheque especial estava usando cartão de crédito estava criando problemas para a própria família porque não tinha coragem de se comunicar com a esposa de forma transparente e quando a gente traz o casal para fazer um processo desse de forma simultânea e eventualmente a gente faz encontros em conjunto mesmo as duas pessoas ao mesmo tempo é extraordinário porque ali a gente joga tudo na mesa tudo se abre as duas pessoas sabem de tudo o que está acontecendo e aí é incrível o que acontece geralmente aquela pessoa que está mais alienada do processo que não está sabendo o que está acontecendo ela acaba se tornando até líder do movimento do movimento de transformar a vida de construir essa vida mais próspera e mais feliz então eu quero fazer um convite para você se você é casado ou tem um relacionamento sério se você precisa melhorar a vida financeira sua e da sua família pode mandar um whatsapp para o número que está na descrição desse vídeo eu tenho certeza que eu vou te ajudar nisso vai ser extraordinário sua vida nunca mais será a mesma depois que você passar por uma conversa e por um processo comigo ok? então espero te ver em breve aí no próximo vídeo espero falar com você em breve aí sobre a sua vida financeira um grande abraço valeu!